Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando, eu sou o William Jacob e nesse vídeo eu vou falar aqui do Alexandre de Moraes, que decidiu partir para cima do Fernando Holliday. Olha, eu confesso para vocês aqui, antes de comentar a respeito do que motivou o Moraes a passar agora a investigar o vereador de São Paulo, que eu estou torcendo muito para que se descubra alguma coisa e possa complicar, porque o Fernando Holliday é uma dessas pessoas, olha, simplesmente intragável, é alguém que não colabora com o debate que tem que ser feito no país. Enfim, vou falar daqui a pouco para vocês sobre isso e falar também do Roberto Jefferson, que está preso e na cadeia está detonando o Bolsonaro e com razão. Vou mostrar, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal Politizando e não está inscrito e puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se assistiu esse vídeo e gostar, like, joinha para cima. Se não gostar, dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho chegue mais longe e mais pessoas que lutam por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, aqui eu vou deixar alguns links para vocês e num deles vai dizer que, do presídio em Bangu 8, no Rio, Roberto Jefferson não tem poupado o Bolsonaro de pesadas críticas. Há pessoas com quem tem convivido no cárcere e disse que o capitão pulou do barco em meio à tormenta, uma referência que é o fato do então presidente ter deixado sem orientação manifestantes após a derrota para Lula. Pelo raciocínio de Jefferson, vejam que eu concordo com ele. Prisões poderiam ter sido evitadas se Bolsonaro tivesse sido claro quanto às suas intenções. Aqui ele tem razão, né? Vamos ver mais. As críticas decorrem da postura dúbia adotada pela família Bolsonaro após o segundo turno. No começo de dezembro, Flávio afirmava que um golpe nunca havia sido cogitado. Já o então presidente declarava na porta da Alvorada que cabia aos manifestantes, abre aspas para Bolsonaro, decidir para onde iriam as forças armadas. Fecha aspas. Sim, ele tem razão aqui de novo. Bolsonaro ficou alimentando as pessoas com falsas esperanças. Começou logo após o segundo turno com a tal das 72 horas espalhadas pelos apoiadores. Tem gente até hoje renovando, né? 72, não, só mais 72, mais, mais uma vez, mais outra vez. E eles foram ficando, pegando sinais aqui e ali para se manterem mobilizados à espera da anulação das eleições e Bolsonaro continuar no poder. Aí depois falaram que não, que Lula não subiu a rampa, que é mentira, que quem manda no país era o general Heleno, que o Bolsonaro sair, fazia parte da estratégia. Negócio ridículo e que Bolsonaro, vendo aquilo tudo, sendo informado a respeito, é claro que ele sabia do que estava acontecendo, né? Não fazia nada para desmobilizar. E aí as pessoas foram se empolgando. E dia 8, aconteceu o que aconteceu. E muita gente foi presa, algumas liberadas. Enfim, agora está aí muitas pessoas encrencadas. É claro que eu acho assim, que a responsabilização tem que ser individual. Um vai ser por ter invadido, outro por ter quebrado, outro por ter roubado, financiado, incentivado. Então tem que ver aí as muitas responsabilidades aí daqueles que estão presos ainda ou daqueles que já foram soltos, mas continuam sendo investigados. Roberto Jefferson vai dizer que também tem detonado o Bolsonaro pela viagem aos Estados Unidos após a derrota. Para o dirigente, o capitão não conseguirá se reerguer após tantos movimentos equivocados. E pior, estaria rumo ao naufrágio. De novo, estou até ficando preocupado aqui. Vou concordar com o Roberto Jefferson. Mas será que foi eu que mudei? Não. É ele que decidiu falar a coisa certa. E esse movimento dele aqui, de ir para os Estados Unidos, foi, claro, criticado por muita gente próxima a Bolsonaro, que enxergaram nisso um gesto, um ato de covardia, saindo antes de terminar o seu mandato, não passando a faixa, ali fugindo, sim, que esse negócio foi para descansar. Pura conversa fiada, descansasse no Brasil, então, foi lá porque ele está com medo de ser preso. E aqui vai fechar dizendo que, para além de uma análise de cenário, Roberto tem motivo de sobra para criticar Bolsonaro. após o episódio na qual feriu policiais federais, o dirigente foi chamado de bandido pelo então presidente. Bolsonaro, por sua vez, ainda atribui sua derrota à repercussão desastrosa causada pela conduta do ex-aliado. E a postura dele agora em Banco 8 vai dizer que contrasta com a adotada com policiais quando reagiu à prisão. Na cadeia, Roberto Jefferson tem se mostrado respeitoso e educado com agentes penitenciários. Só para lembrar, Roberto Jefferson recebeu na casa dele os policiais, arremessou granada contra a viatura e os policiais estavam próximos, atirou com um fuzil contra eles, enfim, uma coisa realmente lamentável. Uma semana no segundo turno isso aqui, sim, aí Bolsonaro tem razão. Não vou colocar na conta do Roberto Jefferson a derrota de Bolsonaro, mas que isso aqui impactou negativamente, é verdade que impactou. Bom, e uma outra má notícia para a extrema-direita. O ministro Alexandre Moraes determinou nesta quinta, dia 16, que a Polícia Federal adote medidas para apurar a conduta do vereador de São Paulo, Fernando Holliday, em relação a atos antidemocráticos. O Supremo foi acionado pela bancada feminista da Câmara Municipal de São Paulo. Então não é assim, daqui a pouco o Malafaia está dando chilique, falando que o ministro está querendo o ditador da toga, indo para cima, não. É o seguinte, não é que o Moraes acordou e decidiu investigar a Holliday do nada. Do tipo assim, nossa, eu acho que vou investigar alguém. Eu decidi escolher a Holliday, não. O Moraes foi acionado, né, sob argumento de que Holliday incentivou atos golpistas após as eleições de 2022, atuando por meio das redes sociais, o que pode configurar os delitos de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de incitação ao crime. Ah, ele já foi condenado? Não, vai ser apurado, vai ser investigado. E tem, sim, elementos para levantar essas suspeitas. Se lá na frente for comprovado, que ele seja punido. E eu vou achar muito bom, diga-se de passagem, porque, como eu disse no começo, o Holliday é alguém que não colabora com o debate que tem que ser feito. Incentivou, assim, eu lembro dele, indo lá junto com os caminhoneiros, uma coisa lamentável, vergonhosa, de alguém que está lá ganhando dinheiro público para fazer, muitas vezes, espetáculo, teatrinho, showzinho, e não cumprir com aquilo que se espera de um vereador numa cidade tão importante como é o caso ali de São Paulo. E a PGR defendeu que o pedido de investigação deveria ser enviado para a primeira instância, porque o vereador não tem foro no STF. Moraes, no entanto, avalia que o envio para a Justiça de São Paulo é prematuro diante da possível conexão com outros casos em investigação no Supremo. Então, insisto, não quero que se atrupeie o devido processo legal e nem que pessoas sejam punidas injustamente. Não é porque eu não gosto do Holiday que eu quero algum tipo de justiça para ele. Mas a gente tem que entender que não dá para achar que tudo agora cabe na liberdade de expressão. Quando você incentiva de alguma forma, sobretudo alguém que tem mandato, o que a gente viu acontecer após as eleições, isso tem que ter alguma punição. Não sei se é o caso de cadeia em si, não sei se é o caso de cassação. Eu espero que se apure, se investigue e que, de fato, alguma coisa aconteça para que isso não seja reproduzido no futuro. Porque quando a gente observa que pessoas cometem crimes, não estou nem dizendo aqui, afirmando, insisto. Agora a reflexão mais geral. Pessoas cometem crimes e fica por isso mesmo, você acaba incentivando que isso seja repetido no futuro. É o caso agora do dia 8. O Malafaia, quando faz videozinho nervoso, ah, mas a esquerda já fez isso no passado e não sei o quê. Primeiro, que nada que foi feito no passado se compara ao que foi feito no dia 8. Já tivemos atos de vandalismos lá na Câmara dos Deputados, em alguns ministérios. Tivemos, sim. Mas nada, também no STF, nada chega nem perto do que aconteceu no dia 8 de janeiro. E aí alguns tentam dizer o seguinte, ah, mas se não puniram antes, agora não pode punir também. Tem que quebrar esse ciclo de impunidade. Então eu espero que tudo seja investigado e quem cometeu qualquer tipo de crime seja punido, cada um na proporção do crime cometido, para que nunca mais se repita o que aconteceu no dia 8. Eu tenho falado sempre aqui, não é só você pegar a vovozinha que estava lá, o tiozinho do zap, do churrasco, que recebeu no zap, bora para Brasília, e a pessoa, ah, deixa eu ir lá, fazer um turismo de graça, porque era assim. Tinha gente bancando ônibus, alimentação, hotel. Então tem muita gente que de repente, opa, vambora, achou que ia fazer um turismo lá. E quando chegou, foi incentivada a fazer o que fez. Tem que ser punido? Tem. Mas e quem lá atrás propagou, bancou, financiou? Então as responsabilidades são separadas. E na minha opinião, não sei a de vocês, quero até saber, eu acho que quem financia, e quem incentiva, quem estimula, e no caso de Bolsonaro, quem se omitiu de forma vergonhosa, tem que ter uma punição, muito mais severa, do que aqueles que simplesmente foram lá, e enfim, às vezes invadiram. Agora tem a galera também lá, que depredou. Tem aquele cidadão, que pegou o relógio lá, e destruiu. Isso aí, sinceramente, não pode ficar por isso mesmo. Não pode, isso é uma advertência. A gente tem que aguardar, e ver o que vai acontecer, e nesse caso, volta a Roberto Jefferson. A gente observa aqui, ele está na cadeia, está preso, e está com um pingo de lucidez. Porque o que ele disse aqui, faz muito sentido. Tanto a omissão de Bolsonaro, que se ele tivesse agido, de alguma forma, e desmobilizado, muitos não estariam presos hoje. E também, quando ele disse, que Bolsonaro, ao viajar, acabou decepcionando muita gente, e com isso, ele pode naufragar. Já tem outros, que acham que Bolsonaro, que aí tem um ponto importante, usa a rede social, de uma forma muito mais efetiva, do que, vamos chamar assim, a esquerda. Claro que eu não me refiro aqui, a compartilhar fake news, mas a comunicação, da direita, da extrema direita, é muito mais efetiva, e muita gente aposta nisso. Ah não, por enquanto tem a galera decepcionada, mas daqui a pouco, Bolsonaro volta, e a insatisfação com o governo Lula, pode fazer com que Bolsonaro, consiga, né, voltar a agradar, aqueles que eventualmente, nesse momento, estão aí, é, decepcionados, frustrados, ou tristes, com o mito, ter se acovardado, e fugido aí, para os Estados Unidos. Então é isso, qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui embaixo, porque ele é muito importante para nós. Vocês querem que o, Holiday, seja, né, investigado, e claro, se for comprovado algo punido, ou torcem para que o Holiday não seja envolvido em nenhum tipo de problema, e fique por isso mesmo. E também em relação ao Roberto Jefferson, ficaram surpresos com as declarações dele? Deixa aqui embaixo. Então é isso, e até o próximo vídeo no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.